Fala galera, eu tô com o Matheus e eu tô aqui com o canal Mais um jogo de Naruto É o Naruto de 2002 de novo, o Naruto 1 Mas trazendo hoje isso aqui, a versão japonesa Com o Sasuke fala 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 Tchau, tchau. Já fui pro saco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.